Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje estou aqui para gravar este vídeo No vídeo dos meus produtinhos preferidos de maquiagem que eu mais gosto E dos pincéis, espero que gostem Bom, então vamos começar pelo primer O primer que eu mais gosto é esse da ARC Se eu estiver falando errado, desculpa, eu não sei pronunciar muito bem É da ARC É branquinho, ele é muito bom, não deixa a pele oleosa, eu gosto muito dele Facinho de aplicar, é de 30ml A base que eu mais gosto é essa da Ruby Rose Que tampa manchas, espinhas, um monte de coisas Não deixa a pele oleosa também, eu gosto muito mesmo dela É no número 1 É super fácil de aplicar também, é a minha cor A outra base que eu gosto também é essa daqui da Vult Cosmetics Eu já gravei vídeos com ela, é a base líquida, também não deixa a pele oleosa Tem aqui a marca da Vult Tem aqui a marca da Vult Também é da Vult, eu não sei a cor que é, deve ser na cor 3 ou 2 Mas é na cor da Vult Cosmetics Mas é na cor da minha pele, tampa muitas coisas Eu gosto muito dele Minha vida Agora o pó que eu mais gosto também é esse da Vinics Eu gosto muito dele, ele é a minha cor mesmo, é na cor número 4 Aí aqui é onde abre, né? É a minha cor mesmo Tem esse também que eu gosto, da Vult Pop Compactor Que é na cor 3 Ele tá até com uma esponjinha aqui dentro Ó Tá com uma esponjinha aqui dentro Ele é nessa cor Minha mãe gosta também muito de usar ele Tá? Normal Agora vamos para o rímel O rímel que eu gosto Esse que eu vou mostrar Eu gosto dele por quê? Porque ele é longo os cílios e deixa separado Eu até passei ele Eles deixam os cílios muito separado e muito longo Gosto muito dele Por isso mesmo É da marca Avon Extreme Tá? Pra quem quiser comprar Pode comprar Vocês não vão se arrepender Pra quem quer cílios desse jeito Fora não tá grudado Não fica grosso, melecado nem nada Aí tem escrito aqui Máscara ultra alongadora E a prova d'água para cílios É a prova d'água E aqui tá escrito preto E ele é super bom Não deixa tudo melecado Muito duro Seca em 5 minutos Tá? Muito bom Eu gosto desse também Que é da Vult Cosméticos Que é a máscara prova d'água também Para cílios É o preto, né? Aí é Extreme Volume Aqui é a marca dela Ela não separa os cílios Mas eu gosto dela também Porque deixa os cílios longos Tá? Já até falando aqui na marca Não sei se vocês estão conseguindo ver Ela é muito boa também Tem essa também Que é da Spectra da Avon Ela é na cor Black Black Não sei como se pronuncia Aí tem o Volume 3 O 2 Aí o 1 É o grande Ó Aqui pra ajustar Um é o grande Aí o 2 é o pequeno Alonga também Só que não separa Ela tem as As coisinhas separáveis Só que não alonga muito Mas eu gosto muito dela também Porque deixa os cílios grossos também Pra ir pra um casamento Aí eu gosto também de passar Às vezes essa com essa Ou até essa com essa Porque essas duas deixam a grossa E alongam um pouco Agora vamos passar Para O Deixa eu ver O Vamos ver O Jumbo Os dois Jumbo Os Jumbo que eu vou mostrar É um preto E um azul O azul é da Avon E o preto é da Maçã É um Jumbo muito bom Dá pra até Passar na linha d'água também Que eles pegam Muito bom Eu gosto muito deles Pega certinho na linha d'água também Super recomendo pra vocês Tá? Agora eu vou mostrar as makes As makes que eu vou mostrar Aqui eu gosto assim Pra uma festa Um evento assim legal Eu usei essa maquiagem Na formatura da minha irmã Por isso eu gosto bastante também É da Fenza Make Up Make Up se diz, né? Na cor 3 Tem 5 sombras É super boa a sombra Assim Bem pequenininha Dá até pra levar dentro de uma bolsa Tem essa também Que é da Eu gosto muito dela Que é da Gucci Cosmetics Na cor 7 Tem 6 sombras Vem com o aplicadorzinho aqui no meio Eu já usei quase todas Tá? Muito boa também Super recomendo Tem essa também Que é da Ruby Rose É na cor 2 Tem 9 sombras E é em pedras Aqui Eu já usei ela em vídeos Tem 9 sombras Aí abre aqui, ó Tem um espelho E tem 2 blushes Um claro e um escuro Super bom Super recomendo Essa daqui É da Playboy Eu já usei Grid com ela Quase caiu É 4 sombras 1 blush E 1 pó Tem um espelho aqui Tá? Super recomendo Tem essa também Que eu ganhei Das Vult Da loja Vult Que é da Vult Vult Cosmetics É sombra duo As duas É da mesma cor E é na cor 28 Super recomendo Vá na loja da Vult Vocês vão comprar Muitas coisas E não vão se arrepender Ela é duo Tem muitos brilhos Muito linda Pra ficar em casa Pra ir com uma escola Bem legal Tem essa também da Vult Sombra duo Eu gosto muito dela É duas cores em uma Amei quando chegou Muito obrigada Aqui é duas cores É lilás e rosa É na cor 8 Duo também Pra quem quiser ler aqui Tá aqui, tá? Vai ali na loja da Vult Rapidinho Compre uma coisinha Sua pele vai ficar linda Essa também tem Esse blush da Vult Vult, Vult, Vult Tudo da Vult Ruby Rose E eu tô mostrando Essa marca aqui Eu mais gosto mesmo Tá? Da Vult Make Up Não sei se assim se pronuncia Mas tem muita gente Que fala É Mike Up Então não sei como se pronuncia Mas é na cor 5 Tem aqui O blush Nossa gente Esse blush é muito linda Para a minha cor de pele Tá? Super linda Dá pra levar até Numa necessaire também Agora vamos para o iluminador Ah, aqui Dizem que é pé de galinha Tem o nosso C também Que eu gosto de iluminar É da Ruby Rose Esse iluminador Na Corum Deixa eu abrir É na... Eu uso mais esse daqui Que é pra iluminar Dá pra usar esses dois também Aí abre aqui também Tem um espelho E aqui O aplicadorzinho Que é da Ruby Rose Aí é só vocês fazerem assim E aplicando Super lindo que é Super recomendo também Agora pessoal Vamos para retirar a maquiagem Da Vult Make Up Para remover maquiagem De 59ml Super recomendo É branquinho Não deixa a pele oleosa Pode dormir até com isso daqui Só que lave o rosto primeiro Porque pode perder os olhos Super recomendo também Removedor de usar maquiagem Tem modo de usar Como aplicar Como fazer até Mas não é melhor fazer É melhor comprar Porque as vezes dá uma coisa errada E já viu né Então agora pessoal Vamos para os pincéis Uhul Eu vou mostrar o que eu ganhei No meu aniversário Da loja Golden Mix Que dá até pra levar Numa necessaire Ou num estojo de maquiagem Dá até pra levar Pra escola Para a cidade Colocar na bolsa Não é necessaire Várias coisas É esse conjuntinho De maquiagem De maquiagem não De pincel Aí é assim Os pincéis Só pra retocar mesmo A maquiagem Não pra fazer Só pra retocar mesmo Aí só deixa assim E aqui tem o espelhinho Super recomendo Pra vocês Então agora Vamos para os pincéis Os pincéis Que eu gosto de usar Pra pó É esse daqui Eu já gravei em vídeo Também Esse da Pincel Kabuki É no número 115 Kabuki reto Super bom Super recomendo Pra vocês Comprar Vocês não vão se arrepender E não é uma coisa Muito cara Assim também É um pouco carinho Mas vale a pena comprar Eu gosto também De passar esse com blush Esse pincel com blush Gosto de passar esse também Com blush Que é o kabuki Pequenininho Super fofo Não tem marca Esses dois Eu gosto de passar blush O que eu gosto De passar corretivo É esse daqui Que é da marca Viajum Vocês devem conhecer A Maria Fernanda Tem um Um pincel desse Tá Agora eu vou mostrar As açorinhas Se cair algum Pó assim Aí esses dois Essa é mais fina E essa é mais grossa Essa não tem marca Mas essa tem É do número 108 Pincel Lec Macrylan Essa dá até pra passar blush Também Aí Essa é um pouquinho Mais grossa Que essa Tá Gosto bastante Agora vamos para A sobrancelha Tem uns que é de pentear Só que eu não gosto muito Eu gosto mais desse daqui Dá até pra entortar Assim ó Do jeito que quiser Pra ir penteando A nossa sobrancelha Tá Agora o pincel Para olho Para esfumar Para Várias coisas O que eu mais gosto É Não é que eu mais gosto É que eu mais uso Mas eu gosto bastante De todos É esse daqui Que é pra esfumar Que é da Dylos No número 18 Tá Esse daqui É achatadinho É da Dylos No número 8 Esse também É pra esfumar É da Belix Eu passo Lápis preto Não na linha d'água Embaixo Aí eu vou esfumando Fica muito lindo Por causa dele ser Bem achatadinho Tem esse também Que eu uso super Que é da E Amor Macrylan Super recomendo também É pra fazer A pálpebra móvel Super bom Agora vamos para Os batons O que eu estou usando agora É esse daqui Que é da Vult também O que não é da Vult Eu não sei a cor dele Pessoal Não veio com a cor É da marca Vult Eu vou abrir Eu vou abrir aqui Pra vocês verem É assim ó Tá Super lindo mesmo Ele é dessa cor aqui Que eu estou usando Muito bom A cor dele é muito linda Eu tenho um igualzinho Só que não é da Vult Muito obrigada Um beijo pro pessoal da Vult Tem esse brilho também Da Vult Cosméticas Que deve ser de Amora Hum Ele dá um brilho Hum Cheiro lindo Brilho ótimo Muito bom Recomendo super também O que eu mais gosto também Que é esse batom Não é que eu mais gosto É que eu uso várias vezes Eu usava mais pra ir pra escola Assim Sabe Bem clarinho É o da Fenza Da Battoque Chique Essa loja é muito boa É na cor 1 E é esse daqui É super lindo Dá pra ir pra escola Uma cor super suave Ó Tá Super lindo Então pessoal Foi esse o vídeo Tá uma bagunça Aqui em cima da estande Então é melhor já ir guardando Espero que vocês tenham gostado Dê joinha Se inscreva no meu canal Dê mais dicas É Ver se as coisas que eu falei Tá certo As marcas das coisas Assim Então Espero muito que vocês tenham gostado Um beijinho E até a próxima E pedem mais vídeos Beijos Tchau